Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador. E agora eu vou fazer o vídeo de colando as figurinhas do alvo da Copa América 2019, especificamente o grupo A e agora a seleção boliviana, um país andino. Então vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Então colando primeiro aqui o emblema da Bolívia pra vocês, o embleminha da Bolívia. Bolívia, rapaz, um dia eu irei pra Bolívia. Aqui a Bolívia. Agora aqui pra vocês o esquadrão, vamos colar essa figurinha dupla aqui. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Aqui figurinha dupla. Isso aqui é um pré-aquecimento pra competição que a gente vai ter esse ano, que é a Copa América 2021. Vamos lá, figurinha 42. O Vizcarra. Carlos Lamp. Aqui pra vocês. O álbum da Copa América 2019 na íntegra. Grupo A, Bolívia. Agora 44. Ronald Haldes. Aqui pra vocês. José Sagredo. Aqui José Sagredo. Aqui pra vocês. Na íntegra. Seleção Boliviana. Agora Gabriel Valverde. Gabriel Valverde. Luiz Raquim. Aqui na íntegra pra vocês. Diego Ayar. Seleção Boliviana. Um dia eu irei para La Paz. Para as altitudes de La Paz. Seleção Boliviana. Um grupo extremamente difícil. Com Bolívia e companhia pra fazer frente ao Brasil. Aqui pra vocês. Ruiz Cardoso. Ficou torto, mas é... Deus escreve por linhas tortas, né? Então segue a vida. Vambora aqui. Quem é? Valacana Campos. Jasmane Campos. Agora Irving Saavedra. Vambora, vambora. Olha a hora. Vambora, vambora. Esse Lionel não é o Messi. É o Lionel Justiniano. Tá. Não confundam. Não confundam. Quem é esse aqui? Raul Castro. Juan Ribeira. Juan Ribeira. Juan Ribeira. Juan Ribeira. Alejandro. Alejandro. Te mateiro. Aqui pra vocês. Essa aqui é a seleção boliviana. Seleção andina. Do A1 da Copa América 2019. Grupo A. Rapaz, olha o Miranda aí. Olha o Mirandinho. Mais um Mirandinho. Juan Carlos Arce. Eita, tá difícil. Não ter unha da Nissan, galera. Fica difícil. Puxa as uninhas. Pronto. Juan Carlos Arce. Beleza. Show de bola. Pra vocês agora quem é esse aqui? O Marcelo Moreno. Rapaz, Marcelo Moreno. Marcelo Moreno. Acho que jogou no Cruzeiro esse cara. Gilberto Alves e Leonardo Vaca. Vaca, rapaz, uma vaca. Beleza, galera. Então, fechou aqui as figurinhas do Grupo A Bolívia do álbum da Copa América 2019. No próximo vídeo eu vou fazer a Venezuela. Tá? País maravilhoso. Tá certo, galera? Aqui do lado você vai poder ver o vídeo completo do álbum da Copa América 2019. E aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil. O canal do colecionador Raiz. O verdadeiro colecionador. E aquele abraço forte.